Oi, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra baixar as fotos de referência pras minhas pinturas tanto em acrílico, quanto em aquarela ou óleo porque hoje, com a internet, ficou muito fácil escolher foto pra você usar só que não são todas as fotos que você pode pegar e ir usando porque algumas fotos tem direitos autorais eu tenho essa postagem pra quem quiser ler sobre isso, tá? aqui no meu site, Suzane Asbeck Act agora, pra quem não quer ter problema, o melhor é baixar de sites que são feitos e que tem fotos grátis, licenças que vocês podem usar nesses sites você encontra fotos muito boas e que vocês podem usar como referência porque, por exemplo, você vai querer fazer um cachorvinho branco que você tem uma encomenda só que aí, a foto que a pessoa te manda não tá boa porque ela tirou, ela acha que a foto tá boa mas na hora que você põe no teu computador e aumenta pra ver os detalhes fica toda granulada como, por exemplo, essa foto que eu tirei ontem da exposição na hora que eu vou aumentar aqui a foto a gente vê que começa a granular então, olha só o olho, eu não consigo ver direito e isso acontece muito então, o que que eu faço? se não for uma foto específica, vocês podem trabalhar com as fotos que tem domínio público eu gosto muito desse site nesse meu, nessa minha postagem eu tenho uma lista de sites que vocês podem usar vai lá, clica e olhem todos eu vou mostrar pra vocês aqui o Pixabay, é um que eu gosto muito então, cliquei aqui nele vocês podem usar imagem, ilustração, eles tem várias coisas quero uma foto de cachorro dog e como eu disse pra vocês, tô procurando uma pelagem branca olha, a gente tem esse aqui tá muito fofinho, né? tem o esse esse aqui, olha, com a pelagem longa a gente vai escolher vamos dizer eu quero um mais de perto inclusive, eu gosto que o olho esteja bem definido olha esse aqui um de cada cor podemos até refinar a busca vamos colocar aqui white white dog cachorros brancos gostei desse pelagem longa tô querendo trabalhar com pelagem longa o olho tá bom então, vou vir aqui sempre a gente tem que ter certeza que ela é você pode usar comercialmente então, ela tem que estar escrita free for commercial use e que você não precisa de nenhuma atribuição pra falar que o dono dessa foto no caso, é essa moça aqui, tá? então, ela colocou que você pode usar a foto do jeito que você quiser se você não tiver logado você vem aqui clica em free download você pode fazer um download até 1920 pra 1280 é só clicar em download se você quiser essa melhor resolução, ó aí você tem que tá logado então, você tem que ter uma conta pra poder baixar desse jeito se você quiser baixar 1920 por 1280 você não precisa nem tá logado você vem aqui, ó não sou o robô você vem aqui e faz o download da foto espera downloadar eu gosto sempre de abrir a imagem e aumentar pra ver se olha só a diferença daquela imagem que eu mostrei pra vocês pra essa dá pra ver aqui os pelinhos olha só dá pra ver o olho se vocês quiserem também se registrar você consegue a foto que nem eu mostrei aqui essa aqui bem melhor então, né? então vale a pena às vezes se registrar pra conseguir uma foto com a qualidade melhor e assim vocês fazem pra escolher as fotos de vocês outro jeito é vocês virem pesquisar no próprio Google eu vou colocar aqui doc imagens de dog vocês veem aqui, olha vem em ferramentas direito de uso licenças creative commons mas mesmo nessas licenças tem que saber se ela é gratuita ou não ou se você precisa fazer alguma coisa depois de colocar creative commons você vem aqui, olha por exemplo eu gostei desse aqui desse aqui, tá? clica aqui, olha licenciável tá vendo? tá escrito public domain vocês podem clicar na foto vai entrar aqui você vê a foto e aqui tá dizendo esta imagem sobre licença de domínio público isso significa que você pode usá-la da maneira que quiser para seus projetos pessoais e comerciais então vocês podem usar essa foto também, tá? quem quiser pesquisar direto pelo Google é assim que faz olha, eu venho aqui vou mostrar mais uma detalhes da licença clico aqui entra no site do creative commons falando que essa licença ó, eu vou deixa eu vir aqui traduzir essa página para a gente sem direitos autorais então essa licença também você pode usar que não tem problema nenhum é sempre bom dar uma olhada mesmo se vocês quiserem usar uma imagem do Instagram ou de algum outro lugar é sempre bom entrar em contato com o fotógrafo, tá? depois é só baixar a tua imagem copiar ela num papel já mostrei aqui para vocês como eu faço para passar direto do celular com papel manteiga um papel vegetal quem quiser no final desse vídeo vai estar lá o link para vocês assistirem e é isso aí gostaram? ah, tem um outro jeito também que eu quero mostrar para vocês no facebook no facebook vocês cliquem aqui na janelinha de busca e colocam free reference photos for artists e vão ter vários grupos vem aqui ó ver tudo tem alguns grupos que são privados que vocês tem que entrar no grupo e tem alguns grupos públicos também olha aqui um grupo público eu nunca uso aqui do facebook eu gosto muito de usar desses sites aqui que eu listei neste meu artigo no Suzanias Backyard vou deixar o link para vocês também ali embaixo na descrição entrem lá cliquem e aproveitem essas fotos lindas que tem no site tá bom? por hoje é só espero que vocês tenham gostado aproveitem e até a próxima quem gostou dá um like e qualquer dúvida escreve nos comentários tchau